Olá, bom dia a você que nos acompanha em todo o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem o grande desafio de mobilizar coordenadores estaduais e gestores municipais envolvidos no acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, bem como das famílias dos integrantes em situação de não localizado. Para falar sobre este assunto, convidamos o Secretário Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Tiago Falcão. Bom, e você que nos assiste pode participar pelos telefones 0 operadora 61 3799 5863 5864 5867 5868 ou ainda pelo e-mail tele arroba mds.gov.br. Bom, secretário, a questão dos não localizados no acompanhamento bimestral de frequência escolar das crianças e adolescentes beneficiários do programa Bolsa Família situa-se no processo de maior abrangência que são as condicionalidades do programa. Gostaria, então, que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse processo, o que são essas condicionalidades. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia aos nossos coordenadores estaduais, aos gestores municipais do programa Bolsa Família, a todos os envolvidos e participantes nessa missão que é acompanhar as condicionalidades de um programa com as dimensões do programa Bolsa Família. Antes da gente entrar no tema específico de condicionalidades, eu acho que é interessante a gente contextualizar o momento que o programa Bolsa Família vive, as condicionalidades, a partir do lançamento do Plano Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria foi lançado pela presidenta Dilma em junho e ele parte do princípio de que o nosso estágio atual de desenvolvimento não permite mais que o país conviva com um número tão grande de brasileiros na situação de extrema pobreza. Pelos dados do Censo, nós temos hoje 16,2 milhões de brasileiros vivendo abaixo, com renda per capita abaixo de R$ 70. E isso não é mais admissível, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista econômico. O Bolsa Família é um dos programas mais importantes do Brasil Sem Miséria. O plano está dividido em três eixos, o eixo de garantia de renda, o eixo de acesso a serviços e o eixo de inclusão produtiva. A participação do Bolsa Família no eixo de garantia de renda é óbvio. O programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo. Hoje, este ano, nós estaremos transferindo para as famílias mais pobres do país R$ 15 bilhões, um recurso bastante expressivo em qualquer lugar do mundo, são quase R$ 10 bilhões. Isso será transferido para em torno de 13 milhões de famílias, estamos falando de 50 milhões de pessoas, ou um quarto da população brasileira. Hoje, um em cada quatro brasileiros recebe o Bolsa Família e participa desse programa. Então, a participação do Bolsa Família no eixo de garantia de renda é óbvio. Menos óbvia é a participação do Bolsa Família no eixo de acesso a serviços. E é aí que se encontra toda a experiência do Bolsa Família em torno das condicionalidades. O que são as condicionalidades? As condicionalidades são a determinação legal das famílias participantes do Bolsa de acessarem a determinados serviços. Essa determinação legal, na verdade, é um pacto assumido pelo Estado brasileiro e pelas famílias, onde o Estado brasileiro se compromete a ofertar serviços de educação, saúde e assistência social, e as famílias beneficiárias do programa de acessarem esses serviços das mais diversas formas para que tenham efetivo sucesso na sua trajetória. Os critérios que essas famílias têm de adotar para poderem ser beneficiadas, no caso? Isso. Para receber o benefício, além da matrícula nas escolas de crianças de 6 e jovens até 17 anos, as crianças têm que estar matriculadas e frequentando as escolas. No caso das crianças de 6 a 15 anos, tem que ter frequência mínima de 85%. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, frequência mínima de 75%. Além disso, tem a agenda de saúde, onde as famílias se comprometem com a vacinação das crianças dentro da agenda do cronograma de vacinação tradicional do setorial de saúde e também o acompanhamento nutricional e, no caso de gestantes, todo o processo de acompanhamento pré-natal. Então, é uma ampla agenda que é colocada para as famílias dentro da lógica de que o programa Bolsa Família, ele não é só um programa de transferência de renda imediata, de resolver o problema imediato de alívio imediato da pobreza, mas também para interromper o ciclo de transmissão intergeracional da pobreza, esse ciclo perverso que faz com que filhos de pais pobres permaneçam nessa situação. Então, o acesso a esses serviços, tão essenciais, são considerados por nós como uma etapa de superação da condição de extrema pobreza. Pois é, o programa agora completou sete anos. O senhor fez aí um balanço das condicionalidades e disse que esse programa talvez seria o mais completo dentro dessa proposta do Brasil de sair dessa extrema pobreza. Mas, que desafios que o senhor ainda coloca para que essas condicionalidades realmente se efetivem? Bem, vocês devem imaginar que não é um processo fácil fazer o acompanhamento de condicionalidades. Mais uma vez, citando alguns números que são sempre impressionantes, os números do Bolsa Família, nós estamos falando do acompanhamento de 17 milhões de estudantes, no caso das condicionalidades de educação. 17 milhões de estudantes espalhados em 5.565 municípios, 160 mil escolas. Então, não é um processo trivial. Foi um processo construído ao longo dos últimos oito anos. Para vocês terem uma ideia, em 2003, no final de 2002, o que nós tínhamos era um acompanhamento, no caso da condicionalidade de educação, um acompanhamento no agregado, onde as escolas, e só 10% das escolas, nos encaminhavam a lista dizendo que estavam acompanhando as condicionalidades. Hoje, nós temos acompanhamento criança a criança, estudante a estudante, em todos os municípios do país e na grande maioria das escolas. Ainda temos o desafio de alcançar algumas famílias e algumas escolas que estão fora desse processo. E aí, é nesse contexto que se insere a lista de famílias não localizadas no processo de acompanhamento de condicionalidades. Obrigada, senhor, pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Bom, a seguir, então, vamos receber os nossos convidados da Secretaria de Renda e Cidadania, o SENAC, da Secretaria Nacional de Assistência Social, para saber um pouco mais sobre a importância das condicionalidades. Você pode participar desta teleconferência enviando perguntas ou sugestões pelos telefones 6137995863, 5864, 5867, 5868 ou pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br. A gente volta já já. A gente volta já.